O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona A parábola da ovelha perdida termina dizendo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, versículo 7 Não que os noventa e nove justos não tenham de que se arrepender, pois em Romanos 3, 10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Eles acham que não precisam se arrepender. A sua religião de regras ajuda a aplacar suas consciências, como acontece com qualquer religião que dê aos seus membros uma lista de regras. Em religiões assim, as pessoas adotam o mesmo vocabulário, modo de vestir, corte de cabelo e outros costumes como uma lei. Uma lei a ser seguida para se obter a salvação. A conversão pregada ali é a de uma mudança apenas exterior, de um modo de vida para outro, algo que até um ateu é capaz de fazer se seguir à risca os doze passos dos alcoólicos anônimos. Não são novas criaturas, apenas velhas criaturas religiosas e retocadas. Quando pessoas e religiões assim conseguem cumprir todas as regras, elas se sentem justas e corretas, como os fariseus, e passam a apontar o dedo para quem não pertence à sua religião e não anda segundo as mesmas regras. Quanto maior o número de ímpios para os quais puderem apontar o dedo, maior será o sentimento de satisfação e justiça própria dessas pessoas. Em lugares assim, as ovelhas não são alimentadas pela palavra do bom pastor, mas alimentam-se umas às outras com os chamados testemunhos. Como quem conta um conto aumenta um ponto, muitos desses testemunhos são exagerados para impressionar. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, diz Paulo em Colossenses 2,18. É desses que Paulo escreveu, ao dizer que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas, as lendas. Isso está em 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Enquanto isso, os pecadores que reconhecem o seu estado arruinado e clamam por perdão são socorridos e transportados pelo pastor na jornada rumo ao céu. Eles estão cientes de que em si mesmos não existe qualquer fidelidade ou perseverança que os faça chegar lá. Mas é Cristo, Cristo quem os manterá firmes até o fim, de modo que serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em 1 Coríntios 1, 8. Em que classe de pessoas você está? Na dos religiosos retocados ou dos pecadores perdoados? Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Você já está em essentially 50 minutos. Você já está em frente? Saúde é mais 15 minutos. Só que você está em frente? A gente está em frente que os latidos perdoados por ela. ٹ